Em Birigui, uma pessoa muito especial tem todas as semanas uma missão que muita gente nem imagina que existe. Nós descobrimos que o senhor Otávio, aos 80 anos, é o responsável por uma tarefa que exige preparo físico, precisão, é, muita precisão, fé e principalmente coragem. Faz 23 anos que esta missão é apenas dele. O repórter Flávio Zani descobriu qual é a tarefa deste homem repleto de virtudes. Vamos lá, Flavinho! Há 50 anos, o senhor Otávio aprendeu a ser relojoeiro. Desde então, ele nunca trabalhou em outra coisa. A vida do comerciante sempre foi encaixar pequenas peças nas engrenagens, garantindo que os relógios nunca parassem de funcionar. Eu iniciei o meu trabalho aqui em 1966, através de um ensinamento final do meu sogro, Antônio Michelas, que era o relógio mais antigo que tinha aqui na cidade. E eu então continuei, gostei da profissão e continuei, estou aqui até hoje. Praticamente tudo que o senhor construiu de material na vida, o senhor agradece a essa profissão. Isso, é assim, é, tudo saiu daqui. E sempre foi nesse lugar? Sempre nesse mesmo lugar. 52 anos, fez agora dia 10 de setembro. Bem no centro da cidade? Dentro da cidade, é. Com relógio por todos os lados? É, é, não perde a hora. Para trabalhar, ele utiliza uma pequena lupa, mas é apenas para garantir a montagem correta dos relógios. Um instrumento de trabalho. O senhor Otávio não usa óculos, mesmo aos 80 anos. O senhor enxerga bem? Enxergo, graças a Deus. Aos 80 anos? Mas, todos os trabalhos, mais assim, bem delicadinhos, tem que usar uma lupa. Porque aí a gente faz as coisas mais certas, né? Mas, no dia a dia, o senhor usa óculos? Não. Não usa? Não usa óculos, não. Aos 80 anos? 80 anos, completei já 80 anos. Toda semana, o senhor Otávio tem uma missão que vai além de consertar os pequenos relógios. Quando o despertador toca, é sinal de que a missão vai começar. O comerciante sai na porta da relogioaria para conferir o horário, no relógio que tem mais de 80 anos e que fica no alto da torre da Igreja Matriz de Birigui. E quase sempre, os ponteiros não estão exatos como deveriam. É hora de fechar o estabelecimento, colocar uma plaquinha de volta já e seguir para a missão. O relógio da Igreja Matriz, aqui de Birigui, é mecânico. Isso quer dizer que toda semana, alguém precisa subir até o topo da igreja para dar corda no relógio e arrumar os ponteiros. Pois é, há 23 anos, esta é a função do senhor Otávio. E hoje, nós vamos subir junto com ele para arrumar o relógio. O que é novidade para a gente é a rotina deste homem. Para se chegar até o topo da torre, é preciso subir 200 degraus. E tudo começa quando ele chega até a igreja, abre a porta que dá acesso às escadas e inicia a subida. Degrau por degrau, sem pressa ou medo de altura, não existe alternativa. Para deixar o principal relógio de Birigui sempre funcionando, ele precisa subir estas escadas. A vida do senhor Otávio é parecida com a do jovem Hugo Cabret. Na história de Hollywood, o menino órfão vive escondido dentro das engrenagens de um relógio, na estação de trem de Paris. E é o responsável por fazer os ponteiros funcionarem, sem adiantar ou atrasar. A diferença é que o senhor Otávio não mora dentro do relógio, mas enfrenta muitos desafios, como os de Hugo Cabret, até chegar nas engrenagens que acertam os ponteiros. Tem esse obstáculo aí? Nossa, senhor Otávio, tem que passar ajoelhando mesmo. Vamos lá. Ele já foi, fácil, fácil. Eu vou tentar aqui agora. Nossa, olha aqui. É muito apertado. Dá para passar. Mas é apertado. E é só o começo, gente. Tem muita coisa para subir ainda. Vamos lá. E as dificuldades e desafios não terminaram. Daqui a pouco você vai ver como é o relógio da matriz de Birigui por dentro. E como o senhor Otávio arruma os ponteiros. O senhor Otávio, toda semana, tem a missão de ajustar o horário no relógio que fica no alto da torre da igreja, na matriz de Birigui. Sem ele, o relógio não funciona, porque é preciso dar corda toda semana para que as engrenagens se mantenham ativas. Mas chegar até o alto da igreja, gente, não é fácil. Veja a reportagem. A igreja matriz Imaculada Conceição, no centro de Birigui, foi construída em 1915. A construção passou por algumas reformas em mais de 100 anos de existência. Mas estas fotos antigas mostram que o relógio sempre esteve lá, no alto da torre, e funcionando. Há 23 anos, a missão de manter as engrenagens impecáveis é do senhor Otávio, o relogioeiro mais antigo de Birigui. Todas as semanas, ele sobe os 200 degraus que levam até a máquina, que faz o relógio mais importante da cidade funcionar. Uma tarefa difícil, cheia de dificuldades e armadilhas. A primeira delas foi passar por este ponto, onde uma viga de madeira está bem no caminho da escada. Nossa, olha aqui. É muito apertado. Dá para passar. Mas é apertado. É mais umas 10 vezes nesse meio que já fica... E é só o começo, gente. Tem muita coisa para subir ainda. Vamos lá. E a subida continua. Mas alguns degraus acima, encontramos uma curiosidade. Bom, enquanto nós estamos subindo aqui na torre da igreja, eu percebi uma coisa, senhor Otávio. A gente tem vitral para todos os lados, mas aqui nós temos uma porta. Para onde vai essa porta? Essa porta que vai para o pátio aqui, onde tem o asalto-falante que sai o som do relógio. Então, a gente ainda... Falta muito para subir e nós já estamos bem altos. Na metade, mais ou menos. Podemos ver como é que está aqui a altura? Pode abrir. Está aberto? Ah, aqui, está aberto. Ah, olha só. Mostra aqui para mim, senhor Otávio. Ah, que vento gostoso. Nossa, a gente já está muito alto. Está só na metade mesmo. Nós vamos subir tudo isso aqui ainda, até chegar no relógio, lá em cima, onde o senhor Otávio vai arrumar esse relógio. E olha a vista que nós temos da cidade de Birigui daqui. Um pouco mais para o alto e encontramos um peso pendurado no vão central da torre. Sem ele, o relógio para. Para que serve esse peso aqui? Qual é a função dele? A função dele é o peso que puxa as engrenagens. Tem uns 90 quilos essa barra de ferro aí. 90 quilos? 90 quilos, mais ou menos. E sem essa barra de ferro, nada funciona? Não, não pode. Se tirar uma peça dessa aí, já não funciona. Pouco depois, o sino nos surpreendeu. Vai bater 11 horas, 11 batidas. Olha lá, viu? Está vendo? Está escutando? Estou. Olha lá. Subimos mais um pouco e, enfim, chegamos no ponto mais alto. Esta é a máquina cheia de engrenagens que faz o relógio da igreja funcionar. O local é abafado e tem pouco espaço. Mesmo assim, o senhor Otávio caminha como se fosse a casa dele. Afinal, é preciso dar corda no relógio para garantir a precisão do horário pelos próximos sete dias. Quando o senhor arruma, por exemplo, este relógio aqui, que é o que nós vimos o ponteiro mexer, o senhor está arrumando os quatro ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É junto, é um conjunto, né? É uma engrenagem que faz os ponteiros girarem tudo junto. Entendi. Então, com base no seu relógio, você arruma os quatro e desce. É essa a sua função? É a função. E depois, aqui, esta manivela aqui, quando ele está vazio, é 43 voltas de manivela aqui para dar corda nele. Agora ele está com meia corda aqui, porque eu já dei corda nele sexta-feira ou sábado. Entendi. Então, você tem que pegar firme aqui e fazer isso aqui. 43 voltas quando ele está vazio. Seu Otávio, estou vendo aqui o nome do senhor e várias marcações. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é um histórico que eu tenho cada ano. Então, aqui é o primeiro de 1996 e foi. Foi seguindo, seguindo aqui. Depois comecei lá em cima, aqui no 2010, fez 15 anos. E depois, aqui, continua aqui até 16, 17, 18, 23 anos. Fez em janeiro agora, fez 23 anos. Em janeiro agora, vai fazer 24. Quando o senhor olha o relógio lá de baixo, o senhor fala assim, nossa, sou eu que arrumo o relógio. O senhor fala isso para as pessoas? Quantas e quantas pessoas, né? Porque hoje a maioria tem celular. A gente não enjoa de ver as pessoas passando na rua lá e olhar no relógio e olhar no relógio da igreja. É uma, não sei como vou dizer assim, é um ponto de referência. Depois de se aventurar pelas engrenagens do relógio da Torre da Matriz, o senhor Otávio precisa voltar aos afazeres do dia. Isso quer dizer voltar para a relogioaria de meio século, para acertar os relógios menores em tamanho, mas tão precisos quanto o da igreja. Na tranquilidade desta rotina, o tempo parece não passar para este homem. Até que na semana que vem, o despertador toque novamente para que a missão se repita.